Tem momentos em que a vida cobra da gente uma resolução. Essa hora chegou para o nosso colega, apresentador do Cidade Alerta, o Elvert Moreiras. Ele percebeu que precisava tomar uma decisão importante, isso mesmo. Decidiu que vai fazer investimento e tanto na saúde. O Elvert já deu o primeiro passo e a gente vai acompanhar todo esse processo. É pra perder peso, que ele tava muito redondinho, muito gordinho. E tem que melhorar, né, fiô? Nem os terninhos estavam entrando. Balança aí. Você acha que ele tá acima do peso ou não? Não tá não. Não murcha a barriga, não. Eu tô aprendendo a respiração tem cinco minutos e você não começa a entrevista. Solta, que não tem como enganar. Aí vamos falar que o menino tá grávido. Ele tá acima do peso ou não tá? Olha, Fred, espera aí. Um pouquinho. O nosso colega Elvert está na perlinda e precisa reagir. Já tô suando, hein? Isso já é um exercício? Eu nunca busquei uma nutricionista. Nunca? Nunca. É a primeira vez. Olha, gente, não faça isso, procure logo, porque você vai perder, ganhar tempo, vai perder tudo que você tem que perder e rápido. Dificilmente o aparelho de bioimpedância mente. Nós vamos iniciar, tá bom? O resultado vem aqui no display. Isso. O percentual de gordura do Elvert tá um pouco elevado. Ele tá com 32% e a faixa de normalidade seria mais ou menos de 8 a 14%. O apresentador do Cidade Alerta já tinha feito um exame de sangue, que apontou uma série de alterações. Você tá com excesso de açúcar no sangue, né? Então se você não mudar a sua alimentação, não tiver hábitos de vida saudáveis, você pode desenvolver o diabetes tipo 2. Tô assustado, Garcia. Muito assustado. Mas é de verdade. E ele também tem só 36 anos. E aí vem aquele start de que algo tem que mudar. Primeiro pela saúde, segundo que faz parte da nossa profissão, a gente tem que estar bem também no visual. Cervejinha do fim de semana, né? A gente sabe que ele gosta bastante. Se ele toma 10 garrafas de cerveja por fim de semana, ele vai começar reduzindo pra 5. E com isso ele vai mudando gradativamente esse hábito alimentar dele. Eu acho que eu tenho um problemão pra resolver daqui pra frente, viu, queridão? A resolução já começa no processo de reeducação alimentar. Toca direto, Garcia. Vai, segue o fluxo. Dirige aí que esse problema é seu. Vamos lá, queridão. Bora. Chicória. Eu não conheço chicória. Me apresente a chicória. Chicória, Albert, Albert, chicória. Vou levar a chicória pra cá. Ela é brava? Bate. Eu comi. Então, vamos pela ordem do dia. O café da manhã. Ele tinha o costume de comer torradas industrializadas em requeijão. Falou bem. Tinha o costume. Porque o negócio mudou. O desafio do dia, Garcia, começa quando a gente acorda. A gente quebra o jejum com o limão. A água de limão. É um copo com um limão, um copo de água de 200 ml, mais ou menos, com o limão espremido, sem açúcar, sem chance de colocar adoçante. A gente começa a dieta no dia a dia com isso aqui. Garcia, servido aí com uma bandeja de ovos. É um pente de ovo. Olha aí. A gente mostrava aqui que começa com aquela história do limãozinho, né? A água lá com o limão. Na sequência, dois ovos. Nada mais pela manhã. Acabou. Para aqui. O que a nutricionista falou sobre o almoço? Bom, o almoço eu vou cortar imediatamente o carboidrato. Então, esquece macarrão. Aquele arroz branco também. Tchau, só no pensamento. Vou substituir pela salada. Então, uma variedade enorme das folhas. Então, alface, né? De variadas, rúcula. Agora, o lanche da tarde. Temos também a introdução de castanhas como lanche da tarde, que são fontes de oleaginosos. Tem um perfil anti-inflamatório, que vai ajudar nesse processo do emagrecimento. Então, ele vai substituir o famoso sanduíche natural que ele comprava lá na lanchonete por essas castanhas. No jantar vai uma carninha, não vai? Vai ser uma carne magra. Pode ser um frango, ou pode ser um peixe também grelhado, ou uma carne vermelha magra. Peito de frango. Picanha não, né? Picanha só para mandar um abraço a um alô. Só uns cinco meses a gente se vê. Ah, vamos então com um franguinho. Tem peixe, carne branca, isso. É, peixinho agora. Eu fico até triste quando eu falo de carne, porque eu gosto muito e picanha no more. No, no more. Não mais. Não. Peixe, vamos atrás de peixe. Compras feitas, primeira consulta encerrada. A etapa seguinte é bater a meta. Uma meta de perda de peso de 7 a 10 quilos. Claro que de forma gradativa. Nada da noite para o dia, porque ninguém engorda também do dia para a noite. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma. Agora eu vi que vai, hein? Agora eu vi que vai. Eu vi que vai. Eu vi que vai. E aqui vai. Eu vi que vai. Obrigado.